Baixe a câmera do . 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 Se me fez Por essa estrada Que me a ti pertence A cada sinal Estou testando De imaginando O lado meu O lado meu A saudade Que graça tem Eu sinto O que é o que faz Me maltratando o coração Uma vez Tá difícil esperar Pra que a estrela está mesmo Vem na vida feliz Eu tô pensando em você Pra que a estrela está mesmo Vem na vida feliz Eu tô pensando em você Repare bem Cada minuto é importante demais Uma frase mais um segundo sem paz E o teu abraço aonde está? 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 Eu tô pensando em você